Bom dia Fala rapaziada, tranquilidade, só na boa? Então, rapaziada, vocês devem estar se perguntando Ué, mas um jogador de car parking que só grava car parking Não tá gravando car parking agora? Tá gravando StumbleGuys? Pois é rapaziada, eu quero fazer um teste com vocês Eu quero testar vocês Isso não é ideia não, ué Quero ver outros jogos que vocês curtam, rapaziada Também, além de jogos de carro, tá ligado? Porque eu não quero limitar o meu canal só a jogos de carro Eu quero expandir meu canal pra outros jogos também, beleza rapaziada? E como eu queria jogar um Fabrício do Gás Mas eu não tenho um PC que roda Fabrício do Gás, tá ligado? Então, o jeito é jogar esse daqui que é uma cópia, tá ligado? StumbleGuys Então, é isso rapaziada, eu não vou garantir que eu vou ganhar Tá? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer, rapaziada Tá vendo ali as nossas gemas? Gemas não, né? Essas moedinhas roxas, essas fichas Então, nós vamos primeiramente chegar aqui na loja, né rapaziada? E vamos comprar um visual épico ou melhor Então, vamos tentar pegar alguma coisa, né rapaziada? Eu girei a roleta grátis aqui, ó Como vocês podem ver, prêmio gratuito E cara, caiu duas vezes Quase que eu pego dois lendários Mas esse jogo, ele é um miserável Ele só te dá esperança e tira ao mesmo tempo A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais fácil Então, é Infelizmente foi isso que aconteceu Mas vamos lá 3, 2, 1 e... Opa, é... Agora sim E, e, e... Cara, que isso Que isso, cara Fiquei que eu pegar o especial Só porque eu tinha falado também Que esse jogo te dá esperança e tira Mas tudo bem, rapaziada Vamos lá Hum, rapaziada Esse daqui eu vou falar pra vocês Que eu... Que eu era bom, né? Eu não sou muito de jogar Mas, ó Ó, já cai aqui no meio Ah! Não, tranquilo, tranquilo Já descobrimos um aqui, ó Vai ser esse daqui agora Tome Tome O bicho é bom, ó Ah, não! Ah, não! Acho que a gente não vai se classificar, rapaziada E, último Nossa, rapaziada Chegamos! Chegamos! E, último Mas chegamos Caraca, manos Oh, eu não sei se o microfone tá batendo agora na minha roupa, velho Espero que não Caraca, mano Que que foi isso? Chegamos em último Mas chegamos, rapaziada Faz uma cota que eu não jogo esse jogo Eu não sou de jogar Tanto é que eu só tenho uma roupa rara ainda Não, uma roupa rara não Eu tenho tipo umas duas ou três, eu acho Vamos lá, vamos lá Ó, faz peso aí pra nós, rapaziada Vem cá, seus malucos Ó lá, os caras Ó os caras, hein? Manda joinha Não, vamos lá, vamos lá Pula por aqui, ó Sai, doido Quase Não, mano Eu sou muito ruim nesse jogo Eu tô em último, rapaziada Boa Não, o pai ainda vai dominar ainda Só um de oito chegou Não Rapaziada É Ah, mano Vou tentar mais um, então Vamos lá, rapaziada Vamos lá Já começou, já Ó, nesse o pai domina, ó Calma Quer dizer, eu acho que eu domino, pelo menos Pra cá Bora, bora Ó o cara com a rasteira, cara Caraca Sai, sai Ó, vocês vêm por aqui, rapaziada Boa Esse aqui eu lembro A primeira vez que eu cheguei Em primeiro Bora Ó Pula por cima Não Ah, eu sou muito tortudo, né, rapaziada Já deu pra ver Ah, eu ia fazer uma graça Eu ia por fora ali, rapaziada Mas não deu Opa, e aí, leozinho Tá difícil, mano? E o último chegou É isso, rapaziada É isso Beleza, rapaziada Vai ser esse daqui, então Das bandeirinhas, mano Que a gente tem que atirar um nos outros Eu lembro quando eu joguei esse daqui Que eu joguei com a minha irmã, cara O meu time me explodiu, cara Que isso, cara? Calma, rapaziada É lá os outros que vocês têm que explodir Não é nós não, pô Ó, ó Aquele ali vai tomar, ó Ó, ó Tá vendo, ó Ou não, né? Que o bicho saiu Toma Toma Só um capa, tá? Nossa, eu queria explodir meu pratinho Toma Toma Opa Toma Toma Morreu, rapaziada Não, vai Não, não, não Miserável, cara Beleza, beleza Tamo com um a mais Vamos, vamos, vamos Dois a mais agora Toma Toma Não, o meu time me explodiu de novo, cara Não é possível isso O meu time é o problema Não eu, tá ligado? Segunda ou terceira vez que os caras me explodiam Ó, vou pegar aquele ali, ó Ó, ó Ó, boa Ó o cara com a rasteirinha lá Toma Toma Não fui eu, mas tudo bem Ó, aquele ali vai tomar, ó Boa Toma Ah, não foi Tá, tá, beleza Toma Toma Vamos perder, vamos perder, vamos perder Chega perto não, doido Chega perto não, doidão Tá doidão? Fica aí, isso mesmo Toma 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 Poucas Toma Toma Ah, não Eu que me ferrei Não, não, não Sobe Vamos lá, rapaziada Vamos Vamos pegar aquela ali, ó É aquela ali que a gente tá buscando É Ou os vendidos não tá virando Ah, vencemos Eu nem vi o tempo Vencemos, rapaziada Vencemos, vencemos É isso Hum, rapaziada Block dash, mano Block dash Mano E é a última, tá É a última Ah, acho que aquele cara lá do Do Da rasteirinha, mano Foi eliminado, se eu não me engano Ele tava no outro time, né Nossa Eu queria pular ali em cima Ficar bem Parando Tudo bem Não, rapaziada Vamos jogar na calma Jogar na calma nada Da hora é fazer as burlinhas Vamos ver se Se eu consigo, né Fazer as burlinhas Aprendi algumas, rapaziada Mas eu não sou muito bom não Tá ligado Ó, por exemplo Esse daqui, ó Ah, tentei Calma aí Você pula ali no espinho Tá ligado Você é lançado Não Tudo bem Ó, por exemplo Aqui, ó Ah, o cara me salvou Beleza Obrigado, cara Tá, tá, tá Nossa, rapaziada Foi Boa Não, não, não Calma Relaxa, Micazord Ó Passamos Boa, boa Tamo jogando Filon, rapaziada Então Ó, por exemplo Ah, deixa eu quieto Calma Tá Boa, boa Boa, boa Boa, boa Ah, rapaziada Achei que ia trazer a vitória Pra nós Mas não foi dessa vez Então É É Pelo jeito As planouco ganhou Rapaziada Não foi dessa vez Chegamos nas finais Rapaziada Quase ganhamos Mas então é isso Espero que vocês tenham gostado Comenta se vocês querem mais De Istanbul Guys aqui E É isso, mano É Tamo junto Valeu a nóis E Fui Tchau Tchau